Bom dia, no sábado a partir das 8 horas da manhã, a Prefeitura Municipal de São Carlos vai estar fazendo mais uma ação do mutirão Cidade Limpa de Combate à Dengue a partir do Parque do Chaminé e percorrer toda a região ali ao redor do Parque do Chaminé com o intuito de alertar toda a população de São Carlos em relação aos cuidados de prevenção à doença dengue tendo em vista que os nossos casos aqui no município aparecem exatamente a partir de março então agora que é um período que as pessoas estão retornando às aulas, retornando das férias, pós carnaval muitas pessoas viajaram, é importante que fiquem atentos aos sinais e sintomas de dengue e que ao perceberem qualquer sinal de febre, dor pelo corpo, mancha avermelhada ou vermelhidão pelo corpo que procurem a unidade de saúde mais próxima da residência para receber as devidas orientações e neste sábado vão ser alertadas as pessoas com relação aos cuidados de prevenção aos criadouros do mosquito de adengue e o recolhimento do material inservível que estão depositados nos terrenos baldios, nos quintais que não estão servindo para nada e que podem eventualmente servir de criadouro do mosquito transmissor do dengue vale lembrar que esse mutirão Cidade Limpa, ele teve início em dezembro do ano passado e vai até agora abril deste ano então é um momento de alerta à população e agregar todas as pessoas nessa luta contra a doença para passarmos uma situação epidemiológica sob controle aqui no município de São Carlos Já se tem uma ideia aproximada da quantidade de material inservível que já foi coletado? Até a presente data já foram retiradas mais de 110 mil quilos de materiais inservíveis então ainda tem uma boa parte da cidade a ser percorrida pelo mutirão Cidade Limpa e até agora já foram recolhidos mais de 100 mil quilos de material São Carlos tem aí a vantagem de ter poucos casos de dengue registrado haja visto o grande trabalho pela prefeitura realizar e também a conscientização da própria população nós dissemos que a prefeitura não é responsável pelo seu fundo de quintal quem tem que cuidar é o munícipe quais são os casos registrados aqui em São Carlos principalmente com relação a este ano já? Até a presente data já foram registrados 8 casos de dengue no município de São Carlos sendo apenas 3 que foram adquiridos aqui no município 5 as pessoas viajaram para outros municípios, outros estados do Brasil então daí a importância de retornou de alguma viagem e apresentou algum sinal ou sintoma da doença que procure orientação numa unidade de saúde mais próxima da residência porque com essa notificação já são desenvolvidas todas as ações de prevenção e controle ao redor da casa e do local de trabalho tudo isso é que ajuda a manter a situação epidemiológica da dengue sob controle no município de São Carlos Jornal DBC Web Transcrição e Legendas Pedro Negri